Esse lugar é realmente o fim do mundo, filhote, ainda bem que você já cresceu bastante e agora pode me ajudar, porque se não fosse você, eu estaria frito, e dessa vez, olha os problemas que a gente tá tendo, a água simplesmente ganhou, meu Deus, mais um, não, não é possível, não, a água nesse planeta, nesse mundo é viva, como assim cara, como assim, vamos lá, filhote, eita, o filhote tá encurralado aqui, não, três, não, abre espaço, abre espaço, eita mano, vambora, vambora, a gente vai conseguir, caraca mano, a água tá ganhando vida, nossa, tem quatro aqui, o que que é isso, isso, boa, joga os espinhos, olha só os espinhos elétricos mano, isso filhote, você manda bem, vamos lá, meus espinhos ainda, meus espinhos saem voando em tudo que é direção, opa, Bebi água, já bebi um gole de água, vou beber mais um, vem seu projetão, vamos escorpião, isso, vamos lá, ataque do escorpião, filhão, opa, opa, afasta, abre espaço, abre espaço, rex, olha só mano, são meio que tirando salves isso aqui, a água, Ela tá tomando o formato de criaturas, realmente, esse é o lugar da extinção, tudo aqui nesse mundo quer caçar você, caraca, abre, abre espaço, abre espaço, vixi, não, abre espaço, vamos lá, vamos dar a volta aqui, porque tá difícil, hein, caraca mano, vamos lá, vem aqui ó, escorpião, Isso, isso, vamos, isso, veneno de rapper queen, nessa, vamos lá, minha filhota mano, minha filhota ali é uma rapper queen braba, elétrica, vamos juntar todos eles aqui rapper, vamos atacar, isso, vamos atacar juntos, vambora, isso, caraca mano, olha isso, que água poderosa, Não morre mano, essas formas que eles tomam, isso, juntou, juntou, vamos lá, vamos juntar tudo em cima, vamos lá, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, isso, caraca mano, opa, só tem três aqui, isso, isso, vamos nessa, vou a sua vez, isso rapper, muito bem, opa, Que que é isso, mano, do nada apareceu um rex esqueleto aqui, quebra esses esqueletos, caraca mano, como assim, como assim, virou isso, meu Deus, que coisa estranha esse mundo é, o rex tá só o pó, velho, tá só o pó, opa, que que é isso, mano, olha, um negócio robótico, aqui atirando em tudo, quer, quer coisa, se atirar na gente vai levar, Por enquanto eu só vi atirando no rex, oxe, olha, tá atirando no rex, caraca mano, mais um bicho esqueletoso aqui, oxe, quebrou, que negócio absurdo mano, que planeta estranho, Vamos, que é o nosso lar, a gente tem que proteger, rapper, essa aqui é a nossa casa, caraca mano, tem outro osso aqui, no chão, não morre, o que que é isso, não quebra, não morre, são ossos de titânio esse negócio, o que que é isso, meu Deus, Mano, eu achava que o osso era fraco, hein, mas o negócio aqui tá mostrando ser bem diferente Aí, quebrou um, haha, já era, despedaçou-me mil pedaços, só falta esse osso grande que de te rex, ó, aquela água virou isso depois? Não, acho que, sei lá, depois que a gente destruiu aqueles, aê, he he, já era Uh, cara, tá difícil protegendo essa cachoeira, hein, mas eu acho que, talvez seja uma melhor ideia, nós irmos embora desse lugar, afinal, pode vir uma criatura, né, uma forma de água ainda maior, não sei, um king titã, um monstro muito mais poderoso, nessa forma E aí vai ser? Tem isso pra gente Vem, rapper Vamos andar no pé, ou pelo menos vamos andar um pouco por aí, porque tá difícil Já sei, vamos ver onde é a fonte dessa água Porque provavelmente deve ter algum elemento, alguma coisa Causando ou trazendo essas criaturas diferentes, assim, pra cá Vem, rapper, vem Olha só Eu não sei se a fonte é lá pra cima Ou... é, a fonte com certeza deve ser lá em cima Vamos até lá Vamos tentar, né Vem não, criaturas corrompidas Eita, tá vindo lá de cima do esgotão, mano Vamos tentar dar a volta, vamos subir até lá Vamos descobrir o que que esse lugar Nos guarda Vem, rapper Ih, rapaz Corrompidas Tá travando tudo, tá? Aí, ó Te ajudei Ih, hi Eita, quase que eu desço Meu Deus Cara, eu pulei no barranco ali sem querer, mano Meu Deus do céu Foi por muito pouco Quase que eu desço Rolando Por aqui Cara, pra subir aqui não tá fácil não, hein Esse botão ali tá um pouco mais alto, ó Vem cá, rapper Provavelmente eu vou ter que... É Olha, tem uma entrada aqui Vem, rapper Vamos lá Vamos explorar isso aqui Ops Pelo visto por aqui não dá Olha, tem uma passagem ali Dá sim Que medo, mano De entrar aqui Ah, na verdade Eu já passei por aqui Mas Parece que a água tá vindo por debaixo da terra, ó Então a gente tem que ir mais alto Ela tá minando de algum lugar Vamos ver onde isso dá Hum É sério isso? Vamos ter que entrar novamente Na região de Chile E aqui É criada uma Uma ilusão O rapper tá brigando com alguma coisa lá, ó Vem, rapper Vambora Vamos dar no pé desse lugar Vamos descobrir a fonte Desse poder Que tá causando isso no nosso lar A gente não pode parar por aqui, não Vem, rapper Corre Sobe Isso Estamos chegando no topo Aparentemente A água deve estar minando daqui Opa, olha Esse lugar aqui Parece ser o mais alto mesmo E não há nada aqui Que possa estar poluindo Deve ser essa geleira Que tá derretendo E formando os lagos Lá embaixo Porém Nada Não há nada por aqui Mas é melhor a gente olhar direito, né Ah, tem mais água aqui, rapper Vem cá Ali foi da onde a gente veio E é aqui, ó A geleira mesmo Que tá derretendo E formando essa Essas poças embaixo Muito estranho Muito estranho Mas vamos procurar direito, rapper Opa, olha a pedra voando Ah, eu acho que foi da rapper mesmo Tá ok Eita, caiu na minha cabeça, mano O que que é isso? Eita, meteoro Não, acho que não Vamos nessa então, né Vem, rapper Vamos dar uma olhada Nesses territórios aqui Opa, que fumaça é essa? Olha, rapper Vem cá Rapper Rapper Olha isso Meu Deus Cuidado, rapper Cuidado Joga pra lá Mano Cuidado, rapper Acaba com ele, rapper Meu Deus Não Tá me encurralando Caraca, mano Meu Deus Vamos lá, rapper Fica embaixo, rapper Fica embaixo Nossa, olha o tamanho disso Caraca Tem outro, rapper É essa criatura que está poluindo nossas águas Ah, olha só Gosto de morar bem nas fontes, ó Isso Tá saindo, rapper Tá saindo Bota pra descer, rapper Isso, garoto Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Isso Vamos lá, rapper Eita, mano Caraca A gente consegue Isso Ha, ha Nossa, mano Mas me feriu Caraca Olha só Conseguiu me causar alguns ferimentos Porém Estou vivo Estou de pé Eita Vamos dar uma olhada aqui embaixo, rapper Vamos ver Vamos ver nas outras Nas outras cachoeiras Encontramos mais, rapper Vamos lá Vem, criaturas Vem Saiu daí Opa Vamos lá, rapper Vamos lá, rapper Vamos acabar com essas criaturas horrendas Eita Nossa, mano Vem Isso Vamos Vai descer a ladeira Nossa, mano Esse aqui parece ser bem maior Caraca Gigantesca, mano Vamos A gente consegue, rapper A gente consegue Na parede Vai, vai pra parede Ha, ha Isso Isso Caiu Opa Eita, mano Estou lento Sai outra aqui, rapper Sai outra aqui Vem Isso Recuperei minha velocidade Vamos lá Deixa eu sair Sai da toca, bichinho Sai da toca, formiga Vai He, he Aita, mano Paralizou a rapper Não, rapper Reage, rapper Me ajuda, rapper Eita, mano Eu estou muito ferido Caraca Eu estou muito ferido mesmo O Lack Eu vou ajudar Não importa o quanto eu esteja ferido Mano Vamos, rapper A gente consegue Isso Garoto Tem outra aqui, ó Caraca, mano Eu estou muito ferido Muito ferido Na água vai ser problema Eu só vou atrair esse bicho E vou sair da água Ah, eu consigo Eu consigo ficar de pé aqui É tranquilo Vamos lá, rapper Me ajuda, rapper Eita, mano Eu só não posso ficar Empurralado Senão eu posso morrer Parece que a rapper Aqui tem mais vida Que eu Vamos lá, rapper Eita, mano Parece que é o meu fim Caraca Nossa, mano Conseguimos Eliminamos Rapper, vamos Vamos descer até o final E vamos ver se a gente encontra mais alguma lá embaixo Deu tudo certo, rapper Estamos chegando em casa E não encontramos mais nenhuma daquelas criaturas horrendas Nas nossas fontes Provavelmente agora A nossa água sempre virá limpa Mais uma vez O nosso lar está secou Cumprimos o nosso objetivo Eu só preciso agora melhorar desses ferimentos Porque eu estou feio na foto aqui, né, mano? Mas a nossa série do ar aqui Continua Transcrição e Legendas Pedro Negri